Música Esta obra que dá acesso a fazenda da Estiva, zona rural de Ponte Nova, foi assunto durante reunião da Câmara de Vereadores. André Pessata, do PSC, solicitou informações da Prefeitura sobre a intervenção que está sendo feita no local. Nós temos ali reclamação de alguns moradores que frequentam, que usam, que são usuários e também proprietários rurais daquela região. Que passam, usam aquela estrada e segundo eles, nós estivemos lá conferindo, fazendo a matéria. Pedimos junto à Câmara que o Executivo nos envie cópias das licenças ambientais, onde foi feita uma alteração na estrada, um desaterro. O barranco veio a cair, tendo assim ainda muito acúmulo de terra no local e que tome as devidas providências de fiscalização e limpeza do local também, deixando a estrada segundo as boas condições de tráfego. Quem responde é Tiago Sena, consultor ambiental da Fazenda da Estiva, onde funciona uma granja de suínos. O que acontece é que, por se tratar de uma estrada vicinal, uma estrada rural, que é de competência do município de Ponte Nova, Então, a gente, o pessoal da granja, através do Ricardo Leite, sempre solicitou que a prefeitura fosse fazer esses reparos. Reparo esse que não foi atendido nos últimos tempos. Então, agora chegou num ponto, estava chegando num ponto que estava dificultando o acesso dos veículos maiores, que transportam os insumos. Então, o Ricardo resolveu fazer a obra, esse reparo, entendeu? Por conta própria. Não sendo que fique bem claro que não é responsabilidade dele fazer isso. Mas ele resolveu fazer, que foi retirar a terra que havia caído do barranco, que estava gerando um transtorno naquele ponto e estava dificultando. Então, ele está fazendo um reparo. Nada além disso. Ele não é uma obra que está fazendo uma nova estrada, ampliando. Não, ele está simplesmente reparando uma estrada que ainda não está concluída e ainda vai vir agora o corte certinho, o acerto do barranco, mais o cascalhamento, mais colocar o escoamento para a água de chuva, para que esse problema não volte a acontecer. Então, está em fase ainda e está entrando na fase final. De acordo com o consultor, a terra é levada para dentro da propriedade da fazenda, distante 50 metros do curso d'água. Essa terra está sendo retirada, levando para um local dentro da granja, fora de qualquer APP, não tem nenhum curso d'água menos de 30 metros, não tem nenhuma nascente próxima. Então, assim, a terra, para onde ela está sendo depositada, não está causando nenhum impacto ambiental e nenhum impacto aos recursos hídricos. Ela está sendo depositada em um local próprio e longe de qualquer nascente ou curso d'água.